Todas as vítimas de Tondela morreram esmagadas. Pânico, muito pânico, decisões erradas na hora de saída. Os primeiros a escolherem a porta lateral foram traídos pelo fumo e pela falta de luz. Música Caíram nas escadas, atropelaram-se, foram esmagados uns pelos outros.Nenhum dos oito mortos foi vítima direta do incêndio na Salamandra e libertação de gases. Música Seis acabaram sufocados pelos corpos que se amontoavam e os outros dois morreram com fraturas ao nível do pescoço, face à violência que foi emprego e quando tentavam fugir todos da Associação Recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, no sábado à noite. Música Videotime Lapse da Força Aérea mostra resgate de vítimas de Tondela em helicóptero. Imagens mostram o interior da cabina de um dos E-101 Merlin. Música As autópsias, na medicina legal, não deixam dúvidas. Não há vítimas diretas das chamas. As oito mortes decorreram da fuga desenfreada do primeiro andar, onde estava a Salamandra, cujo tubo se incendiou e alastrou ao tecto falso em Esferovite. Música E da impossibilidade de se abrir a porta, que permitisse a saída de dezenas que se acumulavam. Salvaram-se, com traumatismos, os que ficaram por cima, na montanha de corpos. Música Outros, que ficaram para o fim, escaparam com queimaduras ou intoxiados. São os 38 feridos, alguns internados em estado grave. Os testemunhos apontam no mesmo sentido. Quando conseguimos rebentar a porta, vi dezenas de pessoas em cima umas das outras. Música Tirei mais de 40. Espalhei-os pelo chão, enquanto esperávamos os bombeiros, diz Antônio Costa, morador da zona. Voltei atrás para ir buscar o casaco. E foi o que me salvou. Música Ainda fiquei presa nos corpos, mas fiquei por cima, recorda Olga, que estava a jogar a aço eca, no torneio que decorria no primeiro piso, com uma das oito vítimas mortais. Música Fotogaleria 28 fotos as imagens da tragédia em tom dela incêndio em associação de Vila Nova da Rainha matou oito pessoas e feriu outras trinta e oito. Foto Nuno André Ferreira agora temos de recuperar. Música Apoiar as famílias e tratar dos vivos. Não podemos deixar morrer a nossa terra, conclui Antônio Costa. Música Música